Fechados como no Mercado Central, muita gente mostrando todo o rosto. Olha o sorrisão aí. Respirando, você pode dar um sorriso, pode fazer careta. Os locais que não tem, você pode até não utilizar, mas quando tiver muita gente é sempre bom utilizar a máscara. Outros ainda preferiram manter a máscara. Um cliente que a gente atende também, reclama, então por enquanto deixa ela aqui. Tô usando. Na rua, eu até já acostumei com a máscara, então eu já saio e já coloco ela. Em alguns locais é opcional, mas em outros, atenção, porque continua obrigatório, como esse aqui, um ônibus, né? Transporte público, transportes escolares e ambientes hospitalares. Principalmente ônibus que fica muito cheio, muito lotado, muito importante continuar usando a máscara. Neste outro ônibus tinha passageiros sem a proteção. Tá sem máscara, amigo? Tô não, mano. Tá aqui na sua mão, tô vendo. Não quer usar, não? Não. Você também, amigo, sua máscara tá na mão. Ah, não, na rua pode ficar sem ônibus, tem que usar ônibus lotado. É de acordo com o decreto da prefeitura, precisa usar. Não, pois é, cada um usa. Dentro de ônibus, precisa usar. Não, então quem quiser usar, usa. Fala por mim, não tá certo, mas eu não quero usar. Logo após o anúncio da prefeitura, a Universidade Federal de Minas Gerais enviou um comunicado de que o uso da máscara ainda será exigido dentro de todas as unidades. A PUC liberou.